Fala pessoal, tudo bem? Rodrigo Sângelo. Mércio Sângelo. É um prazer estarmos aqui novamente com você. Gravando esse conteúdo falando sobre Portugal. Antes de mais nada, se inscreve no canal, deixa o seu like, é gratuito, você não paga nada por isso, tá bom? E nós vamos mais uma vez compartilhar a nossa experiência com você que pretende morar na Europa. Galera, sete anos atrás, pra gente era um sonho. Eu tô falando isso com a nossa realidade do Brasil. Pra gente morar em Portugal, era um sonho. E era um sonho muito distante. As condições financeiras não ajudavam. A nossa família sempre foi muito grande. E pra gente era um sonho distante. Diferente de quem tem uma vida estabilizada, tem dinheiro, tem condição financeira, já viajou pra vários outros países. No nosso caso, o máximo que eu tinha chegado foi Paraguai, Argentina. Foi países que eu tinha conhecido quando morava no Brasil. E nós vimos Portugal, nós vimos Portugal como oportunidade de mudança de vida. Isso há sete anos atrás. E é claro que nós conseguimos fazer um planejamento financeiro dentro das nossas condições, né? E deu certo. Passaram sete anos. Quem acompanha a família Sângelo sabe da nossa história, né, Mércia? Com certeza, né? Sabe como foi o nosso começo. Nunca foi fácil. Eu convido a você, que tá me vendo pela primeira vez aqui no canal, que você se inscreva no canal e você dê uma olhadinha na playlist, porque pra você entender como é que foi o nosso começo aqui em Portugal. Porque o nosso começo foi um começo, de fato, de imigrante mesmo. Nós imigramos pra cá da mesma forma que os portugueses imigraram muito pro Brasil numa expectativa de crescer, de ter condições boas pra proporcionar pra vossa família, né? A gente também veio pra Portugal com essa... Com essa mesma expectativa, né? Com essa mesma expectativa. Não simplesmente fugir da criminalidade. Porque a gente sempre fala, eu vim pro Portugal em busca de segurança. Sim, tudo bem, educação também é boa, sabe? Mas a gente vem pra cá com uma esperança também de ter uma vida boa. O que adianta segurança? O que adianta boa educação se você não tem uma vida... Uma qualidade de vida, né? De qualidade, uma vida digna, né, Messa? Não adianta basicamente de nada. Então, o nosso começo aqui em Portugal, como de muitos outros imigrantes, foi um começo dolorido, tá? Então, vê os outros vídeos aí que você vai ver mais ou menos como é que foi o nosso começo. Os trabalhos que eu enfrentei, que a Messa enfrentou. Foram trabalhos dignos, sabe? Foram trabalhos honestos, entendeu? Só que são trabalhos um pouco mais puxados, sabe? A gente tinha uma carga horária um pouco maior, porque a gente queria, às vezes, ganhar mais. Então, você acaba fazendo muita hora. A gente não foi extravisado em nenhum trabalho aqui em Portugal, ok? Nós não fomos obrigados a fazer nenhum tipo de trabalho que a gente não quis, até porque é opcional. Você faz aquilo que você quer. Sem dúvida. Você quer trabalhar 8 horas, trabalha. Exatamente. Como imigrante, eu acho que a maioria tem a intenção de ganhar mais. Então, se tem a intenção de ganhar mais, obviamente, vai trabalhar um pouquinho mais. Não que seja escravo, mas é porque optou por ganhar mais. Vai trabalhar mais do que o que o que o normal. Agora, existe o lado, o efeito colateral da imigração? É claro que sim. Um dos efeitos que você sempre vai encontrar. Uma rejeição de alguma minoria, ok? Palavras que todo imigrante escuta, sabe? Enfim. São frases que, às vezes, desmotivam. Isso é fato, né? Desmotiva você, joga você para baixo. Principalmente quando você não está acostumado aqui, porque você, de fato, é imigrante. Imigrante, isso. Por mais que você esteja aqui em Portugal 10, 20 anos, você é imigrante. E, às vezes, tem brasileiro que está aqui em Portugal e já quer falar logo o português de Portugal justamente para se passar por português. Mas continua sendo imigrante. Com medo da rejeição. Exatamente, exatamente. Entendeu? E eu já ouvi histórias assim até de crianças na escola, né? Sim. Por medo da rejeição dos outros coleguinhas, também tentam falar o português de Portugal. Isso é natural. A Messi ouviu falar, e eu vou contar na prática agora, do Arthur. Por isso que você é, por experiência própria. O Arthur, você falou, eu ouvi falar. Mas, assim, no caso do Arthur, o Arthur mesmo é um, né? O Arthur, em casa, ele fala o português normal do Brasil. É claro que as palavras, todas aqui de Portugal, ele usa as palavras aqui de Portugal, mas o sotaque continua brasileiro. Já na sala de aula, o sotaque dele, o português dele é 100% de Portugal. As professoras já perguntaram para a Mércia, não foi só uma nem duas, várias vezes. Ele fala tão bem português. Ele fala tão bem português. Ele é português, né? Ele nasceu aqui. Enfim, então ele tem essa expertise. Tem, é. Eu acho que ele foi se adaptando, né? E isso é bom demais se adaptar. Ele escreve português mesmo, porque ele chegou aqui três anos, né? Foi logo para a escola. Então escreve e fala muito bem em português. E algumas palavras, olha para você ver uma coisa. Eu ouço algumas palavras que o Arthur fala e eu não sei o que é. Para a gente que está aqui em Portugal vai fazer sete anos, para a gente estar sendo uma experiência maravilhosa. Continua sendo, né? Continua sendo. A gente ainda falta conhecer muito desse país maravilhoso. Apesar da gente ter ido para outros países, Portugal ainda, a gente tem que explorar muito esse país. Tem lugares lindos aqui. A cultura, a história. Sabe, galera? Cada vila que você vai, cada aldeia que você vai, cada cidadezinha pequena ou cidade grande tem uma história diferente, tem um mosteiro. É muito bom. Sabe, então, os palácios que tem, os castelos. Sabe, a cidade de Guimarães, que nós fomos também há pouco tempo. Nós vamos agora levar vocês, sabe onde? Em Évora. É uma igreja feita com ossos humanos, né? É um dos lugares que a gente quer ir em Évora, né? É muito interessante, na verdade. Então, assim, tem muito lugar interessante. E a gente quer compartilhar isso com você. Porque, às vezes, as pessoas perguntam, sabe, como que foi para a gente, como que foi a questão da escola para os nossos filhos. Se você não sabe, nós, quando viemos para Portugal, nós viemos com nossos seis filhos. Dos seis, o Pedro não voltou a estudar, mas os cinco estudaram. O Pedro não voltou porque ele já tinha terminado no Brasil, entretanto, chegou aqui. Depois que soube que teve que retornar um ano, ele já não quis, preferiu esperar fazer 18 para começar a trabalhar. E a Maria Luísa também faltava um ano, ou seja, já foi, né? Já acabou. Não faltava um ano, não. Ela tinha também que fazer a mesma coisa, que voltar um ano, né? Para concluir, porque aqui é assim. Ou seja, todos quando chegaram aqui, todos ainda eram menores de idade. Então, aí o que acontece? Todos tiveram a experiência de estudar, né? Porque eu estava falando sobre a experiência deles na escola. Então, assim, a gente acompanhou o desenvolvimento do nosso filho. Desde o Arthur, que começou, vamos colocar, no pré. Ah, no pré. É. E está já no quarto ano, como Vitório, Samuel, Ana Lívia, sabe? Que... Enfim, nós acompanhamos todas as etapas aqui dos nossos filhos. E não foi só numa cidade, né? Eles começaram a estudar em Lisboa, estudaram em Batalha, estudaram em Oren, estudaram em Leiria, enfim. Então, nós tivemos experiências diferentes em escolas diferentes. Galera, nada é perfeito. A Vitória já estudou em boas escolas, que ela teve excelentes adaptações. Já teve outras escolas que ela não se adaptou de maneira nenhuma. Ela já pegou professores mais dedicados, como diretor de turma. Então, galera, é assim. Então, nós pegamos todas as fases. Se tratando em relação à adaptação de filho na escola, eu entendo que o primeiro a se adaptar aqui em Portugal são os filhos. São os filhos. O primeiro a se adaptar são os filhos. Não se preocupe se o seu filho vai se adaptar. Ele vai se adaptar muito mais rápido do que você imagina. A grande questão é você vai se adaptar. Por que nós estamos batendo esse bate-papo aqui? Porque muita gente manda mensagem para a Méssia. Inclusive, se você não segue a Méssia no Instagram, vai lá, Méssia Sângelo, que você vai seguir ela lá. E o Rodrigo Sângelo, você me segue lá no Instagram também. Ok? A gente posta lá coisas do nosso dia a dia, compartilhando. Olha quem está aqui com a gente. E aí, gente? Arthur Sângelo. Arthur Sângelo. Agora é Arthur Sângelo. E cresceu, né? Arthur Sângelo ou Azul. Azul é o nome do canal dele agora. Vem cá, Arthur. Tá de cinto? Não. Senta direitinho aí. O Arthur, por exemplo, com a experiência que ele tem, só para vocês tomarem noção. Arthur, você está na escola e fala português, não fala? De Portugal. Se aproxima mais do Pocadinho aqui, ó. Por exemplo, essa palavra Pocadinho é aqui de Portugal, né, Méssia? Pocadinho, é. Vamos lá, Arthur. Como é que... Olá, bom dia. Está tudo bem consigo? Não, você vai falar para ele de português de Portugal. Eu vou falar de português de Portugal. Vai lá, fala com o português de Portugal. Comprimento pessoal aí com o português de Portugal. Olá, estão tudo bem? Com certeza. E bate o papinho com o pessoal rápido, de um minutinho. Fala o teu nome, fala o que você faz na escola, fala como é que você está, fala qual o esporto, né? De esporto que você faz. De esporto que você pratica. Vamos lá, vai lá, vai lá, vamos lá. Aí, galera, escuta aí, vai. Galera, eu sou o Arthur, já estou aqui em Portugal. Mas aí você vai falar o português de Portugal. Então vai, português de Portugal, vai lá. Oi, galera, eu sou o Arthur, já estou aqui em seis anos. Deixa eu te dar o microfone aqui, para você poder falar. Aqui eu dou, não, para ele não. Para você poder falar melhor. Então vai lá, galera, para você entender um bocadinho o Arthur. Vai lá, Arthur. Como é que está, Arthur? Está tudo bem? Se apresenta para as pessoas aí. Espera aí, deixa eu colocar aqui um negócio. É só segurar. Você pode segurar com a mão também. Vai lá. Oi, gente, sou o Arthur. Não. Oi, gente, sou o Arthur. De novo, acabei de explicar para ele, porque está a terceira vez agora. Vou falar o português. Ele está meio avariado, só pode. Oi, gente, sou o Arthur. Eu tenho nove anos. Gosto de brincar. Eu já estou aqui em Portugal, já tenho seis anos. Gosto de fazer várias coisas. A coisa que eu mais gosto é desenhar. E eu estou nessa coisa de desenhar. Eu gosto muito de desenhar. Gosto de ficar com meus amigos na escola. Gosto muito de brincar com eles. Qual o esporte que você mais faz, que você mais gosta? O esporte que eu mais gosto, eu acho que é futebol. Futebol. E você joga em qual posição? Eu jogo em guarda-redes. Guarda-redes? Sim. O que é guarda-redes? É o goleiro. Goleiro? Goleiro. Sim. Ok. E quem é o atacante no futebol? Como é que chama, que você sabe? Tem muitos. Tem muitos. Então vai lá, fala alguns que você sabe. Olha, tem o Yuri, o João, o Gustavo. E são seus colegas, né? Sim, que andam no futebol. Gustavo, o Salada. Salada? Sim, tem o Vasco. Ok. O Tomás. São muitos, né? Sim. E antes de você estudar nessa escola aqui, qual o que você estudava? Vilares dos Prazeres. Ok, ok, ok. Está gostado de viver em Portugal? Sim, muito. E lembras do Brasil, quando vivias no Brasil? Sim, também. Chegou a estudar no Brasil ou não? Não, acho que... Na creche? Na creche. Na creche. Ele quase assim, na verdade, não se lembra. Não se lembra, chegou aqui com dois anos, né, Mércia? Tinha acabado de completar três, na verdade. Tinha acabado de completar três anos, né? Galera, está uma prova viva aí, o Arthur aí, esse malandreco. Agora, se você perguntar para os outros, para falar como ele, os outros não sabem tanto quanto ele, né? É, se viram. Se viram. Não tanto assim, né, Arthur? Eu fui lá de Pachado. Chegou aqui, quase nem sabia falar de lá e de lá. Já fala bem agora. É isso aí. Então, se você pensa em mudar para Portugal, é mais ou menos isso que você vai encontrar aqui. Muita coisa mudou de lá para cá. Então, é assim, você tem que estar muito certo se realmente é isso que você quer. Eu sou o Rodrigo Sângelo. Essa é a Mércia Sângelo. E esse aqui é o Arthur Sângelo. Tem um canal lá agora. Tem um canal dele lá para você ir lá. Oi, tá. É azul, né? E assim, galera. Essa é a nossa vida. Espero que você tenha gostado desse bate-papo aí. Está a gente trocando uma experiência com vocês. E não desista dos seus sonhos. Nem do seu projeto. E a gente se encontra por aí. Beijo no coração, galera. Vai no Instagram, Rodrigo Sângelo Oficial. Essa é a Sângelo. Até a próxima. Valeu.